A canequinha que a gente pegou, muito maneiro, original, vai estar disponível lá no grupo. E aí, rapaziada? Pessoal, chegando em mais uma feirinha aqui, em Santos. O lugar aqui está em reforma, mas as banquinhas montando hoje. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, galera. Aprojeitar aqui, que eu estou aqui no litoral, final de semana. Está aí o Robertão, olha aí o Robertão, dá um salve aí, Robertão. Robertão é lá do grupo lá, o vendedor oficial do grupo. E aí estamos aqui hoje, vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante. Então é isso aí, se tiver interesse de participar do nosso grupo de colecionadores, galera, entre em contato com a gente, vou deixar o link aí na descrição, é só chamar pelo Instagram. E é isso aí, vamos já nessa banca aqui, vamos ver o que tem de bom, galera. É nóis. E aí, pessoal, aqui é por saquinho, galera. E o saquinho aqui é quanto? Olha aquele Pikachu lá. Olha aquele Pikachu lá, do bagulho. Você pegou? É. Pegou? Eu acho que é esse aqui, mano. Não tenho certeza. Não, não é esse não, é o que fica em pé. Olha aí, ó. Aqui tem muita coisa, o saquinho é de 5 reais, mas é muito McDonald's. Olha aí. Olha aí, esse aqui tá legal, ó. Tem a coleção completa, ó. Prajoa, mas tá meio detonadinho. Madagascar. Minions. Tem uns Imaginext ali, hein. Olha as bases ali, mano. Maneiro, hein. Difícil de ver, mano. Aquele ali. Aquela que tinha no outro lá, só que aquela ali tá fechada, né. No outro vídeo eu fiz, ó. E tem mais aqui, ó. Do Coringa, ó. Tudo aqui, ó. Mr. Freeze, ó. Tudo aqui é Imaginext. Imaginext ali também, helicóptero. E aqui tem as bagaceiras, galera, ó. E aqui tem agarradinho também, ó. Aí, ó. Nerdzinho tá em todas. Esse é pirateixa. Aqui tem umas coisinhas legais, ó. Fidimax, original, ó. Pega esse. Tem o outro ali, ó. O azul. Aí, ó. Aqui já deu quase a coleção toda. Aí, ó. Aqui eu não sei de onde é. Mais um aqui, ó. Patrulha Canina, ó. Tudo original aqui, ó. Patrulha Canina tá tendo. Ó, teletubbies. Aí, original, mano. Vou levar esse? Só ficar apenas nas... Ó, a Dora, né? Tá sem a... Não sei, mano. Não sei, mano. Tem muito PJ Max, ó. Pepa também, original, ó. Ó, esse é o verdadeiro, ó. É isso aí. Vamos passar pro outro lado ali. Olha aí, pessoal. Não sei de onde é esse aqui, não. Mas tá bonitinho. Tem DVD aqui, ó. Também. Olha, ó. Tem uns DVD maneiros, ó. Quem curte os DVDzinhos. Olha esse aqui do... Encantado, ó. A Tatooie, ó. Tem até a luvinha. E tem os sem a luvinha, ó. Nemo. Olha, ó. Carros. Aqui, ó. Pool. Tem jogos também, ó. Tem PS1 aqui, ó. O Xbox One. Cinquentão cada jogo, ó. Cinquenta. Quanto? Oitenta? Cinquenta. Nossa, tá novinha, hein? Tá novinha, hein? Tá novinha, hein? É isso aí, hein? Vamos seguir na caçada, pessoal. É nóis. E aí, pessoal. Revirando os DVDs aqui, ó. Fechamos esse box aqui, ó. Mas tá um pouco salgado o preço. Muito maneiro, ó. Tem a história todinha aqui, ó. Da Pantera, ó. O Bertão já pegou ali um poderoso chefão ali também, ó. Tem cinco DVDs, ó. Parte 1, parte 2, parte 3. Esse aqui tá maneiro. Tá numa luva aqui, parece de couro, ó. E tem mais coisa. Tem muito DVD antigo aqui. Olha, ó. Source Park. Só que tá um pouco puxado aqui os preços. Tem mais aqui, ó. Olha aí. Quem curte DVD tem bastante. Canequinha que a gente pegou. Muito maneiro, ó. Original. Isso aqui vai estar disponível lá no grupo. O ferrinho aqui é bem fraquinho, ó. A galera já tá indo embora. Já deu o horário. A gente tá até o último aqui. Vamos ver se encontra alguma coisa. Mas... Não teve muita coisa. Vou ver se eu consigo mostrar aí no final do vídeo. Pra vocês. Mas... Essa canequinha aqui valeu muito, ó. Dá uma limpada. E... Original, ó. E vai estar lá disponível no grupo, né? Ó. É isso aí. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí, rapaziada. Pessoal. Hoje eu vou mostrar nossa banquinha aqui pra vocês, ó. Lotezinha de Playmobil aqui, ó. Já vendeu bastante coisa, hein. Sobrou ainda aí uns bonecos, ó. Botezinho. Tá com dois bonecos. Prisão ali também. Dois bonecos. Um cavalo e a cadeia ali, ó. Tem também os bonequinhos aqui à parte, ó. Individual. Lotezinho de criança também. Playmobil. Kart, ó. Muita coisa legal. Tem coleção nossa aí, ó. Dos 100 anos. Muito legal também, ó. Tem bastante. Tem peças novas também, ó. Essas miniaturas aqui do... Dos personagens aí da DC, ó. Monstros S.A. também novo. Lacrado, ó. Tem os Legends. Só sobrou dois hoje, ó. O pessoal pegou aí bastante coisa aí no final de semana. Aí, ó. E tem mais coisa aqui, hein, galera. Tem MM, tem batata, tem peposa. Tem miniatura. Tem miniatura. Mario, galera. Ó, tá forrado de Mario. Hoje tem até tênis, ó. Tênisinho Vans, ó. Do Bob Esponja. São especial. E DVD, galera. E é isso aí. Quem tiver interesse nesses itens ou em outros muitos que tem no nosso grupo de colecionadores, nosso grupo de colecionador, entre em contato com a gente através do Instagram. Eu vou deixar aí o link na descrição. Vou deixar o link também do nosso grupo. Tudo na descrição, galera. Então é isso, galera. Beijo, abraço e... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho